Mandelão dos Flux E ae DJ menor, tá pique a Globo hein, só toca as top Usa o que tá roubando É o bonde do set caralho, só cartão clonado Alô DJ menor, tá ligado? Tamo tacando fogo no cartão É o foco contra o sistema, vai Usa o que tá roubando Detonando vários bancos Usa o que tá roubando E os virtual cantando E desce o uísque, gol de ney Porque a tropa é só bigode, só malote É o set por, só forga quem pode Nosso bonde sai pra pista, já sabe, tá duro dorme Nosso pix cai na conta e do nada seus soldos some Usa o que tá roubando Detonando vários bancos Usa o que tá roubando E os virtual cantando E desce o uísque, gol de ney Porque a tropa é só bigode, só malote É o set por, só forga quem pode Nosso bonde sai pra pista, já sabe, tá duro dorme Nosso pix cai na conta e do nada seus soldos some Usa o que tá roubando Detonando vários bancos Usa o que tá roubando E os virtual cantando E aí, DJ menor, tá pica novo, hein Só toca só Tudo nosso, caralho Aê, segue nós no Instagram aí, tá ligado? Mandelão dos fluxos E aí, DJ menor, tá ligado?